Música Olá, seja muito bem-vindo. Começa a partir de agora na TV Câmara de São José do Rio Preto, Identidade Feminina. E no programa de hoje eu vou conversar com a Juliana Batista. Ela é especialista em finanças e em 2016 teve um projeto selecionado pelo governo americano. Um projeto especial voltado para crianças e jovens. E a gente vai falar sobre a trajetória dessa profissional e também a respeito desse programa no Identidade de hoje. Juliana, muito obrigada por estar aqui conosco. A sua formação é em Direito, você é advogada por formação. Como é que você partiu então por esse universo de exatas? Olha, a minha história com exatas, ela está muito envolvida com o empreendedorismo. O empreendedorismo começou de berço, porque meus pais são empresários. Então, vivo em casa as dores e os sabores de ter um negócio. Esse contato sempre foi presente na sua rotina? Sempre, desde criança. Meu pai começou a trabalhar com 9 anos de idade. Então, ele é muito empreendedor, ele é muito vendedor e ele sempre passou todo esse conhecimento para a gente. Quando eu estava na faculdade, eu tinha um perfil voltado para a humanas, mas eu sempre gostei de matemática, de finanças e tal. E por um pouco de influência do meu pai, acabei fazendo a faculdade de Direito. Não me arrependo, eu gostei muito da faculdade. Mas assim que eu terminei a faculdade, eu morei um tempo fora do país. Quando eu voltei, comecei a trabalhar na empresa da família. E lá eu comecei a buscar um conhecimento mais voltado para a área de administração. Então, eu comecei a entrar um pouquinho em outro universo que não era tão o de humanas, mas que envolvia também as atos. Aliás, trabalhar com família também é um clichê. Muito difícil. Tem gente que diz que é muito difícil. Quem olha de fora, às vezes, pode acreditar que é o início um pouquinho mais fácil. Isso para você, como é que funcionou? Foi uma experiência? Você começou da base? É. Eu comecei a trabalhar na empresa. Eu comecei a trabalhar, na verdade, no segundo ano de faculdade. E eu trabalhei em órgãos públicos, trabalhei muito tempo em banco. Lá em banco que eu comecei a ver muita parte de finanças. E quando eu saí, eu tinha já uma experiência de trabalhar em locais fora do ambiente familiar. Quando eu fui trabalhar com o meu pai, foi um pouco difícil, porque nós ficávamos na mesma sala. Então, às vezes, eu tinha algumas ideias de falar, vamos fazer dessa forma. Como ele não aceitava, porque ele era mais velho, sempre comandou desse jeito e sempre deu certo. Aquele time que está ganhando se mexe. Então, ele tem esse jargão com ele. E foi muito difícil essa quebra, assim. Mas quando eu consegui fazer algumas coisas, foram muito assertivas. E aí, ele começou a dar mais espaço para mim. Você foi comprovando por resultados. Sim, mas ao mesmo tempo, eu também sabia que por ele ser mais experiente, eu tinha que escutar também ele. Ele me passou muita coisa, ele me ensinou muita coisa. Então, eu sou eternamente grata por esse conhecimento que ele me passou. Porque nós, nós jovens, a gente quer fazer uma diferença, quer mudar. Mas eu acredito que é sempre bom a gente olhar um pouquinho para a pessoa que tem um pouco mais de experiência, escutar o que ele pode passar. E nisso, tentar fazer alguma coisa que seja bom de verdade. E a partir daí, quando é que você tomou a iniciativa de ter um negócio próprio? Hoje, você tem a sua empresa de consultoria. Olha, eu, na verdade, eu tenho... Foi o que eu falei, meu empreendedorismo é de berço, né? Eu ganhei o primeiro cheque quando eu tinha 12 anos de idade. Eu fazia... Sempre fui muito boa em trabalhos manuais. Aí, eu fazia uns colarzinhos, uns anezinhos de miçangue, vendia na escola. Artesanato. E eu tinha vergonha de vender para as minhas amigas. Eu vendia para as amigas da minha irmã, que era mais nova. E eu ganhei o primeiro cheque com essa idade. Então, assim, eu sempre tive essa vontade de empreender, de ter o meu negócio. Só que eu sabia que a inexperiência, ela pode te prejudicar e muito. Então, eu optei por começar trabalhando com a minha família. E nesse período de tempo, o que eu fiz? Eu comecei a buscar informações em órgãos como o Sebrae, por exemplo. E na época, eu tomei conhecimento de um concurso do Sebrae. Eu prestei, fui aprovada. Aí, eu entrei para um programa do Sebrae Nacional. Fiquei dois anos nesse programa. E nesse programa, eu consegui adquirir toda essa experiência que eu tinha tanta sede de ter. Lá, nós tínhamos uma meta que era atender 50 empresas. Teve uma época, houve uma época que eu tinha 70. Então, assim, eu comecei a sair daquele mundinho de empreendedorismo familiar. E eu comecei a ter contato com outras empresas familiares também, mas empresas diferentes. Mas feia a sua zona de conforto. Exato. Empresários, assim, com diversos tipos de visão que a gente tinha que saber. Diversos tipos de problemas. Sim, e diversos tipos de perfil. Tem um perfil, tinha muitas pessoas que tinham perfil parecido com o do meu pai, outras totalmente o oposto. Então, toda essa relação, assim, nós íamos nas empresas e pensávamos, ah, nós vamos passar alguma coisa nova. A gente trabalhava com inovação. Mas nós absorvíamos muito, recebíamos muito conhecimento. E isso foi, assim, um presente de Deus mesmo. Foram dois anos no Sebrae. Foram dois anos. Foi um dos presentes de Deus, assim, para mim, porque me ajudou muito. E aí, a partir daí, trazendo toda essa trajetória, como você já bem colocou, você tomou a iniciativa de abrir um negócio. De abrir um negócio. E quando nós estávamos no Sebrae, nós identificamos que muitos empresários, às vezes, eles não conseguiam fazer a mudança, ou não conseguiam colocar o plano de ação em prática, por, às vezes, questão de tempo ou realmente conhecimento. Então, nós abrimos uma empresa de consultoria e, nessa empresa, nós desenvolvemos, nós fazemos para ele, nós vamos junto e caminhamos de novo lado. E hoje, a principal atuação é nesse segmento, para novas empresas, para jovens empresas ou não? Não. Nós temos diversos tipos de clientes, desde indústria até prestador de serviço, até comércio. E empresas, assim, que estão há mais de 20 anos no mercado e até empresas que estão nascendo agora. Todas essas empresas, elas têm... Eu falo que eu fiz um trabalho sobre Kaizen, que é, quer dizer, você buscar a melhoria sempre, a melhoria constante, né? Que é uma filosofia oriental. Que é a busca pela excelência. É a busca pela excelência, exatamente isso. E, assim, os japoneses, eles têm muito isso. Então, eles falam que nada é tão bom que não possa ser melhorado. Então, mesmo empresas que estão há 20 anos no mercado, com certeza, essas empresas, elas... Os empresários, eles estão de parabéns, porque conseguiram manter a empresa funcionando há muito tempo. Mas tem sempre alguma coisinha que você pode fazer, que você possa melhorar. Então, é isso que a gente busca trazer para as empresas. E, somando todos esses anos, é mais de uma década voltada, então, ao universo das finanças, da consultoria. E hoje, quando a gente fala desse segmento também, imediatamente a gente relaciona com a palavra crise. Tem sido uma palavra tão dita, né? A gente vê nos jornais, a gente vê nas conversas. E eu acredito também que, dentro desse mesmo contexto, a função do especialista seja fundamental. Fundamental. Para desenvolver uma estratégia de gestão mesmo, de crise e tudo mais. Você percebe essa busca das empresas por profissionais especializados? Ou as pessoas ainda estão tentando, meio que intuitivamente, corrigir a situação? Olha, hoje não. Há uns dois anos, três anos atrás, mais ou menos, na época do Sebrae, os empresários buscavam intuitivamente corrigir a questão. Às vezes, até uma questão assim, nós estávamos ajudando gratuitamente pelo Sebrae. Eles, às vezes, não precisa. Agora, eu percebo que, com a crise, eles estão buscando realmente esse auxílio de um especialista. Eu acho que essa nova situação tem mudado um pouco até a escolha do empresário, realmente. Bem, Juliana, já já a gente vai falar a respeito desse seu projeto, que foi selecionado pelo governo americano. Foi um projeto mega premiado, bastante difundido não só aqui no interior do Estado, mas também no Brasil. E a gente vai saber detalhes. Enquanto isso, eu convido você, que nos acompanha pela TV Câmara, a nos acompanhar também pelas redes sociais. Nós estamos no YouTube, onde você pode conferir toda a nossa programação, além disso, no Twitter e no Facebook. Curta, compartilhe e opine também sobre a nossa grade de programação. O intervalo é bem rápido e a gente volta já. Quem joga no time da defesa tem que tomar cuidado com o time do ataque. Um pessoal que tenta descobrir informações sobre as crianças para machucá-las. Se alguém, pela internet ou pessoalmente, tentar descobrir onde você mora ou estuda, ou quais são seus horários, não conte. Não dê informações estranhas. Se um desconhecido quiser saber algo de você na internet, converse com alguém em quem confia. Ou ligue sempre. Lá tem gente que pode ajudar. Defenda-se! Lá tem gente que pode ajudar. Identidade feminina de volta pela TV Câmara de Rio Preto. Hoje eu converso com a especialista em finanças, Juliana Batista, que no primeiro bloco nos contou um pouco sobre o início da sua trajetória profissional. Você que é rio-pretense, filha de empresários e como já bem colocou aqui para a gente, teve o início da sua percepção mais aguçada pelas finanças ainda na infância. Juliana, essa questão da educação financeira, para você foi primordial. E hoje você também proporciona isso para outras crianças. Quero que você fale a respeito disso. Olha, quando eu comecei a trabalhar no segundo ano de faculdade, a minha mãe, ela me deu um livro caixa que ela usava na loja dela. Até ele estava já da metade para o final. Ela falou assim, tudo que você gastar, você anota aqui. E eu comecei assim, né? Porque o salário de estagiário era R$3,00 de um sorvete, eu anotava e ia anotando tudo. E eu tive essa educação financeira dos meus pais, né? Tudo que eles puderam me passar, olha, era um livro de fluxo de caixa mesmo. Então, com pouca idade, já comecei a manipular a ferramenta, né? E na época que a gente começou a trabalhar no Sebrae, a gente via, às vezes, empresários que não tinham essa intimidade e tinham dificuldade, realmente, para desenvolver essa gestão financeira. Então, nós começamos, eu comentei com o meu sócio, né? Porque eu falei assim, eu acredito que o problema esteja na escola, porque na escola, eles infelizmente não ensinam a como utilizar o crédito, a importância do consumo consciente, como você pode poupar, como você investir no seu futuro, né? Que é um assunto tão falado agora sobre a previdência. Hoje em dia, eu acho que é o mais comentado. E eu comecei a pesquisar sobre o assunto e eu fiquei muito feliz, porque eu descobri que existem algumas iniciativas já no nosso país para isso. E aí, eu falei para ele, eu falei assim, vamos criar um programa também para dar força, realmente, para essas iniciativas e conseguir trazer essa educação que é tão importante no cotidiano para as crianças e jovens. E como é que esse projeto funciona? O nome dele é? Educação para a Vida. Educação para a Vida. E, de fato, essa é a essência do que vocês tentam passar. Do programa. Esse programa, ele veio antes ou depois da sua iniciativa selecionada pelo governo americano? Foi antes. Veio antes, então. Ele começou como um projeto social e nós atendemos um instituto ali na Zona Norte, de Rio Preto, e lá nós temos 15 alunos, são adolescentes, faixa etária de 13 a 16 anos. E nós começamos a ensiná-los o que é juros, o que é dinheiro, até discussões um pouco mais subjetivas, sobre dinheiro e felicidade, está atrelado mesmo, não está. Então, assim, foi um processo muito interessante. Nós fizemos um desafio com eles na época, que nós dividimos a turma em dois e demos 10 reais para cada grupo. E eles tinham que comprar ingredientes para fazer brigadeiro e vender. Então, esses 10 reais eram empréstimos. Eles devolveriam para nós e o lucro poderia ficar com eles. Então, teve um grupo que lucrou, acho que, 200 reais e o outro, 180. Então, assim, foi muito interessante, porque ali, a gente, de forma prática e lúdica, eles começam a ter... E desmistificando, não é? É, porque a nossa metodologia, a forma que a gente busca ensinar é na prática. Então, assim, eles começaram a fazer o fluxo de caixa da empresa de brigadeiros. Como é que ele faz? Como é que ele vende? Como é que ele coloca preço? Como é que ele calcula custo? Tudo isso foi ensinado, mas de uma forma bem lúdica e bem experimental. Então, foi muito interessante. Eles gostaram bastante na época. E a partir daí, como é que o governo americano, o governo de Barack Obama, tomou conhecimento do seu trabalho? Como é que aconteceu esse processo de seleção? Quantas pessoas foram inscritas? Esse processo de seleção, ele iniciou na metade do ano passado e tinham 20 vagas. Seriam 20 brasileiros escolhidos. No total, são 250 projetos. Do mundo todo? É, da América Latina e Caribe. América Latina e Caribe, é. E eu já estava com o projeto, né, em desenvolvimento de forma social. Eu fiz o plano de negócio para ser para o inglês e mandei para eles. Essa iniciativa do Young Leaders of America é uma iniciativa do Barack Obama. E qual é o objetivo dele? Empoderar jovens líderes das Américas, especialmente mulheres, que tenham projetos que envolvam, assim, de uma certa forma, um benefício social. Existe essa identificação, então, de especialmente mulheres? Existe no site do governo americano, eles falam que eles têm essa... Esse olhar mais atento. Essa visão de realmente auxiliar as mulheres, mas selecionados tinham muitos homens também. Eles não excluíram os homens, mas eles tinham esse olhar para a mulher, para a mulher empreendedora, que é um pouco complicado, às vezes, num país da América Latina ou Caribe, a mulher empreender, né? Falta alguns recursos. Esse tipo de estímulo é de uma riqueza sem tamanho. Sem tamanho. Para a população. O Barack Obama, ele é uma pessoa que eu admiro muito, foi um presidente que acho que eu acredito que o mundo todo realmente reconheça todo o trabalho que ele fez para a humanidade. É uma figura que é emblemática na história, já marcou a história. Sim. E na época ele fez esse, lançou esse projeto, nós nos inscrevemos, aí passamos por entrevista em inglês, vários processos, até o nosso projeto, que aí, traduzindo, ficou Education for Life, foi selecionado. Então, eu fui em outubro para os Estados Unidos e fiquei lá 40 dias. Eu fiquei uma semana em Dallas, no Texas, recebendo treinamento. Quatro semanas, aí, o que eles faziam? Uns 250 pessoas iam para Dallas, no Texas, depois eles dividiam em cidades, 21 cidades. A minha cidade foi Charlotte, na Carolina do Norte, que é o segundo maior centro financeiro dos Estados Unidos. Lá eu fiquei quatro semanas, depois, para finalizar, foi em Washington. E nesse treinamento, o que era passado para vocês? Que tipo de informação? De tudo. Era desde como fazer um plano de negócios, como você montar uma empresa, como você... Eles davam todo um suporte, tanto para a empresa que estava iniciando, projetos que estavam iniciando, quanto projetos que já estavam em andamento. E também projetos, assim, que eram os profits, né, que tinham, que era projeto que visa lucro, como os non-profits, que vai dependendo, às vezes, de incentivo do governo, de pessoas jurídicas e tal. Eles davam toda uma base para como você desenvolver isso. E quais foram as principais diferenças que você percebeu dos conhecimentos que você já tinha aqui, pela sua experiência prática, pelo que você tinha estudado e pelo que foi passado lá para vocês? É, eu tinha uma base, mas eu sempre falo que a experiência não quer demais e aprender também não. Então, assim, eles realmente reforçaram coisas que eu não sabia, formas de marketing, de como você se colocar, de como você expressar a sua ideia. Porque eles trabalham essa questão da comunicação de uma maneira excelente. Excelente. E eles têm uma segurança, que eu acredito que nós, brasileiros, assim, falta um pouco. A gente menospreza muito o nosso país, né? Ah, aqui não é bom, aqui vou mudar de país. E não... Nós nos vemos de uma maneira muito negativa ainda. Exato. Eu acredito nisso. E o americano não. O americano, ele é muito orgulhoso do país dele. Ele é extremamente nacionalista. E nós, infelizmente, não temos esse nacionalismo. Estão acentuados, igual eles têm. Foram 40 dias imersos, então, nessa nova realidade e aprendendo muito. Sim. E acredito que, assim, o maior ganho que eu tive foi visitar escolas nos Estados Unidos. Então, eu entrei em escolas públicas, que eram trilingües, que eram com as paredes todas de vidro, porque tinha interação. E as crianças sentadas no chão, uma interagindo com a outra, diferentes culturas, diferentes nacionalidades, crianças que eram latinas, que estavam fazendo aula lá. Então, foi muito enriquecedor. Eu fui voluntária numa escola e trabalhei, era uma mini cidade a escola. Então, é tudo muito lúdico, muito experimental, que era o que a gente queria realmente desenvolver aqui. E que, certamente, você trouxe para cá. Sim. E ainda sobre essa vivência, a gente vai conversar mais. Antes disso, mais um rápido intervalo. Reforçando, curta a nossa página no Facebook, nos siga no Twitter e se inscreva também em nosso canal no YouTube. Lá está à sua disposição todos os programas especiais, entrevistas, reportagens, enfim. Toda a produção da equipe de comunicação aqui da Câmara de Rio Preto. Até já. Eu nunca imaginei que seria o atleta escolhido para acender a Pirolímpica. Olha, foi demais. O que eu também nunca tinha imaginado é que o legado esportivo ficaria para todo o país. E Norte a Sul tem legado. Eu tenho corrido pelo Brasil inteiro e não canso de ver as pessoas aproveitando a infraestrutura que é uma das mais modernas do planeta. E o mais bacana é que não é só para atletas, é para todo mundo. O esporte está mais perto de todos os brasileiros. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Agora, podemos ser mais que o país do futebol. Podemos ser o país da canoagem, do judô, do atletismo, do boxe, da natação. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. O trabalho continua. O país está vivendo uma grande virada esportiva. Valeu a pena. Já estamos de volta com a identidade feminina hoje com a especialista em finanças, Juliana Batista. Ela estava aqui contando a respeito desse programa para jovens líderes das Américas promovido pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Mas esse programa, ele continua, Juliana. Como é que ele funciona agora com a saída do presidente? Olha, o mais interessante desse programa é que ele continua. Nós voltamos dos Estados Unidos e agora eles mandam sempre e-mail para a gente. Olha, tem uma palestra tal, eles fazem a palestra online. Eles pedem para a gente mandar como é que está o nosso planejamento estratégico. Eles solicitam esse feedback para vocês? Eles solicitam. Inclusive, alguns colegas que fizeram junto comigo brasileiros, eles estão recebendo a visita de pessoas lá dos Estados Unidos para ajudar a desenvolver o projeto aqui também. Então, eles estão fazendo esse intercâmbio de pessoas de lá para cá. E tudo isso custeado pelo governo norte-americano? Tudo pelo governo norte-americano. A gente não teve nenhum custo com todo esse programa. E é muito interessante porque eles dão esse suporte no pós, porque às vezes eles dão muita informação, aí a pessoa volta e... E não sabe muito bem como lidar com esse conteúdo. Como manejar essas informações. Exato. Então, eles continuam dando toda essa assistência, todo esse suporte para a gente. Isso é muito interessante. Bem, você já falou a respeito das diferenças que você notou entre o conteúdo, as informações que você tinha aqui e lá. E depois que você voltou, você adaptou o seu projeto? Sim. O Educação para a Vida, ele foi reformulado? Ele foi reformulado. A forma da gente dar a aula, ela ficou ainda mais experimental, ainda mais lúdica. Então, assim, são histórias. As crianças, elas começam a ler a história e a história, ela para num determinado momento. E você já imaginou assim, se eu pudesse assistir uma novela e eu pudesse decidir o final da novela? É mais ou menos assim. Então, por exemplo, são crianças nas histórias também, então elas têm que tomar um processo de decisão. Por exemplo, a avó deu 100 reais, aí eu compro um tênis ou eu compro uma coisa que eu estou precisando. Tem que estabelecer uma prioridade. Exato. A história para ali. Aí a criança toma a decisão, ela vai tomar a decisão e ela vai, lá na frente da história, ela vai arcar com as consequências da decisão que ela tomou. Então, assim, para a história ali, você escolhe a alternativa A ou a B. Aí, conforme a alternativa que a criança escolher, a história continua numa sequência totalmente diferente. E aí ela aprende com uma história de um terceiro, de uma outra criança, e na decisão que a criança tomou, se foi assertiva ou se não foi, ela vai aprendendo e depois a gente debate isso. E é importante a gente lembrar que, às vezes, quando falamos de empreendedorismo, quando falamos de liderança, não é necessariamente incentivando empresários. Mas esse espírito de liderança, ele é importante em todos os segmentos da vida. Fortalece a autoestima dessa criança nos seus relacionamentos, em escolhas que não têm só a ver com o mundo dos negócios. Sim, na verdade, o objetivo do programa é realmente preparar o jovem para superar os desafios da vida adulta. Seja ele um empresário, seja ele empregado de alguma pessoa, de alguma forma ou outra, ele vai ter que administrar o dinheiro. Se ele for empresário, ele tem que administrar duas vezes, na pessoa física dele e na pessoa jurídica. Agora, se ele não for, ele vai ter que aprender a administrar as finanças da casa dele, o orçamento doméstico dele, de qualquer forma. Então, realmente, é preparar para esses desafios da vida adulta. E quais são os principais equívocos, se é que eu posso chamá-los assim, que você percebe que os pais passam para os seus filhos? Quais são esses detalhes que, às vezes, inconscientemente, os pais passam para os filhos na infância? Olha, nós estamos desenvolvendo as atividades onde as crianças entrevistam os adultos. Então, eu trago, elas trazem essa informação para mim, do que o papai e a mamãe estão fazendo e a gente discute se está legal ou se não está. Então, assim, às vezes, uma menina, eu tenho 10 anos, ela falou que a mãe dela fala assim para ela, vamos no shopping? Vamos olhar tal loja, mas é só olhar e acaba comprando. Então, a criança trouxe isso. E, ah, mas o que você achou? Ah, ela usou uma vez só, a blusinha não usou mais. Então, são vários conceitos, assim, das vezes do consumo imediato ou às vezes que lá no shopping eles trabalham todo o marketing para te emocionar naquele momento e fechar a venda naquele momento. Mas tem muita gente de comunicação envolvida nisso. Exato, tem muitos estudos e hoje os vendedores são muito bem treinados. E, assim, o pior não é nem o consumo, que eu acho que o consumo, ele alimenta a economia do país e ele é necessário. O ruim é o desperdício. Então, a pessoa, ela compra, assim, às vezes, ela tem necessidade daquela roupa. E sem saber que está fazendo isso, desse jeito. Exato, exato. E aí, para onde vai essa roupa aqui? Descarte o que é feito. Então, teve caso lá de criança que contou de eletrônico. Ah, eu pedi um tablet para minha mãe, minha mãe deu, dois meses depois eu não estou mais usando o tablet, está parado, eu não usei. Então, assim, é um desperdício, é um lixo eletrônico que vai para prejudicar todo o... O meio ambiente vai sofrer com lixo. Exato. E fora o desperdício de recurso, né, que a família, às vezes, pai e a mãe, trabalhou muito para ter aquilo para a criança, não soube passar o valor disso, a criança acha que é normal e... Enfim, é todo um ciclo, assim, de comportamento mesmo que precisa, às vezes, a gente alertar. E aproveitando o gancho do programa, durante a nossa conversa, você posicionou que o programa que selecionou o seu projeto, ele tinha esse olhar atento às mulheres da América Latina. Você é mulher, você é jovem, desde o primeiro momento na vida profissional, se mostrou empreendedora, se mostrou em busca de novas ideias, em algum momento, ser mulher prejudicou, facilitou as coisas para você, foi um ambiente neutro? Como é que você lida com essa questão? Olha, Thais, tiveram vários momentos. Alguns momentos foi indiferente, né, alguns momentos pode ter facilitado, por exemplo, não sei se o caso do meu projeto, ele foi selecionado por eu ser também mulher ou se porque a ideia era muito boa. Porque nesse caso, desse programa específico, havia... Eu não gosto de generalizar, mas em alguns momentos também, o fato de eu ser mulher complicou um pouco, porque, assim, eu trabalho com consultoria e, às vezes, eu chego em empresas que estão há 20, 30 anos no mercado, o empresário é da idade do meu pai, então, eles olham para você e pensam, poxa, o que essa menina está falando? A maior parte dos empresários que você assessora, essa grande parte, é de homens ou de mulheres? A maior parte é homens. É homem ainda. É, eu, assim, pela pouca experiência que eu tenho, também não vou generalizar isso, mas pela pouca experiência que eu tenho, acho que uns 80% são homens. São poucas as mulheres empresárias que eu atendi, realmente, que a empresa era delas mesmo. Quando a gente tinha contato com mulher, às vezes, era porque o marido é empresário e a mulher ajuda ali na parte de... administração. Mas não necessariamente estar à frente do negócio. Estar à frente do negócio é difícil encontrar. E nesse universo de finanças, especialmente, né? Hoje você faz um MBA também, uma especialização nesse segmento. Isso. E, enfim, é essa a realidade que você convive. Você acha que, de alguma maneira, a gente está contornando essa situação? Eu acredito que sim. Você acha que é necessário? Na verdade, você acha que é necessário contornar essa situação? Eu acredito que sim e eu acredito que nós estamos contornando essa situação, sim. Hoje a gente vê... É muito mais comum ver mulheres em posição, às vezes, de chefia, de comando e em profissões que, teoricamente, seriam masculinas. Ah, o ambiente de finanças não é para a mulher, seria mais masculino. Eu costumava ver os programas que mostrava a bolsa de valores. Você olha, a maior parte ali são homens, né? Então, ainda tem essa dominância masculina, mas eu acredito que essa realidade está mudando, sim. E o que é preciso para a gente ver ainda mais mudanças? As mulheres precisam mudar um pouquinho o seu jeito de pensar? Os homens precisam se colocar de um jeito diferente? Eu acredito que seja uma combinação dos dois. Dos dois. Às vezes a gente acha que o machismo vem só dos homens e vem das mulheres. A gente costuma ver, agora, está um pouco, infelizmente, está um pouco comum ver crimes, principalmente as sexuais relacionadas às mulheres e às vezes tem comentários extremamente machistas. Ah, mas que roupa que ela estava usando? Só de fazer uma pergunta dessa já é... Isso não era horário para a mulher estar na rua? Ela não devia estar ali? E às vezes esses comentários saem das próprias mulheres. Então, eu acredito que seja toda uma cultura da sociedade brasileira mesmo que precisa mudar. Então, os homens às vezes ah, eu não posso cruzar a perna porque não é coisa de mulher. Enfim, tem várias coisinhas culturais que precisam ser... E você, que lida tanto com planejamento desde criança, o que é que você planeja agora para os seus negócios e especialmente para o seu projeto? Olha, o nosso projeto nós estamos atendendo algumas escolas, mas o que eu gostaria mesmo de trazer seria aquela cidade, mini cidade para cá. Então, criar realmente o banco, o supermercado, tudo mini, as crianças trabalharem lá e aprenderem lá, igual a dinâmica do brigadeiro, mas dentro de uma cidade real. eu gostei muito. Vivenciando de uma forma mini e macro. Elas vivenciam muito o que é uma vida cotidiana, o que é você administrar uma casa, administrar um negócio. Espero que você realize em breve, então. Eu também, se Deus quiser. Parabéns pelo projeto, por ter sido escolhido, por essa vivência maravilhosa e obrigada por estar aqui hoje no programa. Obrigada, eu que agradeço o convite, muito obrigada. Obrigada a você também que nos acompanha pela TV Câmara de São José do Rio Preto, canal 4 da NET, em TV aberta e sinal digital pelo 61.4 e também pelo YouTube. Continue com a nossa programação e até o próximo Identidade Feminina. Identidade Feminina e até o próximo